Fala pessoal, beleza? Recado rápido aqui, tá? Se durante algum ponto aqui do vídeo surgiu uma dúvida que você não conseguiu resolver, manda mensagem pra gente, pra gente ver seu caso específico e a gente tentar resolver e você não ficar com essas dúvidas aí, tá bom? A gente tá à total disposição aí pra te ajudar a compreender mais sobre cloud, sobre AWS. Parabéns por ter chegado até aqui e até mais. Tchau, tchau!